Mãe do cantor Zé Vaqueiro disse que não foi convidada para o casamento do filho. Pois é, isso tem dado o que falar. E após a vinheta, eu te conto mais sobre essa história. José Jackson de Siqueira dos Santos Júnior, ou simplesmente Zé Vaqueiro, Zé Vaqueiro nasceu em 20 de janeiro de 1999, na cidade de Ourocuri, no estado de Pernambuco. Zé Vaqueiro é considerado um dos principais destaques da nova geração de cantores de forró e piseiros. Com o primeiro álbum lançado em 2017, o cantor começou a fazer sucesso a partir de 2020, com suas canções Tenho Medo e Letícia, que tem mais de 100 milhões de visualizações cada no YouTube. Segundo o próprio cantor, ele teve uma infância difícil e já chegou até a passar fome. Desde criança, acompanhava sua mãe, que é cantora, indo para shows e ensaios dela. E ele também já trabalhou de vendedor de sorvete e posteriormente em um lava-jato, período que já cantava em pequenas festas e bares. Agora que você já sabe um pouco sobre a vida do Zé Vaqueiro, vamos falar da polêmica envolvendo seu casamento. O casamento de Zé Vaqueiro de 22 anos e Ingra Soares de 31, aconteceu na noite desta segunda-feira, dia 25, e se tornou um dos principais assuntos na web. Isso porque o cantor não teria convidado a mãe, Nara de Sá Marcolino. Durante a live que transmitiu o casamento do cantor, a mãe de Zé Vaqueiro apareceu, alegando que não foi convidada para o casamento. Ela comentou na live, dizendo que se tivesse sido convidada, ela teria ido para o casamento do filho. O fato acabou deixando todo mundo impressionado, por conta do cantor não ter convidado a sua própria mãe para estar presente no seu casamento. O relacionamento entre os dois sempre foi questionado, principalmente pelo cantor ter passado vários anos da sua vida sem estar com a sua mãe. Nas redes sociais, o assunto se tornou um dos mais comentados, e viralizado bastante rendendo diversas críticas ao cantor, que acabou se casando nesta segunda-feira sem a presença da sua mãe. Vale lembrar que no último sábado, a mãe do cantor chegou a desejar feliz aniversário para a esposa de seu filho. Em fevereiro, Nara postou foto com o filho e se declarou, matando a saudade do meu bebê. Teria algum motivo além do fato do cantor ter sido criado pela avó? Qual a sua opinião? Comente e nos ajude compartilhando nossos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho